No último sábado, 25, o Internacional venceu o Aimoré por 2 a 0, com gols de Maurício e Pedro Henrique, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Com a vitória a equipe se manteve na vice-liderança da competição, após alguns momentos complicados, a conquista dos três pontos serviu como ânimo para o Colorado. Com o foco no Grenal, os treinamentos do Inter comandados por Mano Menezes vêm sendo fechados à imprensa, com o intuito de surpreender o rival. Nesta quarta-feira, TUM, foram divulgados os valores dos ingressos para assistir um dos maiores clássicos do mundo, a alteração no preço chocou a torcida colorada. Inicialmente a direção do Grêmio divulgou o ingresso no valor de R$ 120 para os visitantes. A quantia gerou polêmica nos bastidores e reclamação por parte do Inter, já que os gremistas presentes no mesmo setor pagam apenas R$ 90. Tal valor estava indo contra algumas regras do Estatuto do Torcedor e do Regulamento da Federação Gaúcha de Futebol, TFGF. Agora o preço é igual para todos. Internacional e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, 5, na Arena do Grêmio, às 20h. A disputa entre o primeiro e segundo colocado pode dar um gás aos colorados em caso de vitória, ou também ligar um sinal de alerta para o decorrer da temporada. Torcedor colorado, se o vermelho corre em suas veias e se importa com notícias do maior clube do Rio Grande do Sul, se inscreva no canal que irei acompanhar toda a informação e passar para você. Deixe seu like para que o YouTube siga mostrando essas informações para você.